Nos pontos mais altos e nas regiões mais secas da Terra, observatórios são construídos para ver o universo da mais perfeita forma. A verdade é que nada supera a visão que os telescópios espaciais possuem, mas devido ao custo alto de operação desses equipamentos, a construção de observatórios terrestres se torna mais viável. Porém, nada é perfeito e os astrônomos têm que lidar o tempo todo com interferências atmosféricas das mais variadas camadas de gases que fazem as estrelas cintilarem. Pode parecer poético esse piscar das estrelas, mas isso é péssimo para astronomia e, para contornar isso, alguns observatórios enviam lasers em direção ao espaço. No vídeo de hoje, vamos entender a técnica por trás desses lasers de grandes observatórios. Quando a noite cai no deserto do Atacama, no Chile, o complexo de observatórios do ESO começa a funcionar e os grandes telescópios são apontados para o espaço profundo. O mais famoso entre eles, conhecido como Very Large Telescope, é um observatório com um telescópio refletor de 8,2 metros de diâmetro, o que representa mais ou menos 4 vezes o diâmetro do Telescópio Espacial Hubble. Infelizmente, um telescópio como esse pode não ser tão efetivo quanto um telescópio espacial, mesmo tendo um poder aerótico ainda maior. Isso acontece porque o VLT está localizado dentro da atmosfera da Terra e, por consequência, sofre com as mudanças de densidade que existe antes do ar finalizar lá em cima, a cerca de 100 quilômetros de altitude. Abaixo disso é onde está concentrado boa parte do ar que compõe a nossa atmosfera e todas as camadas responsáveis por interferir nas imagens do espaço profundo. As instalações nas quais o VLT faz parte estão localizadas na montanha Serro Paranal, que se ergue a quase 3 mil metros acima do nível do mar e, ainda melhor, está localizada numa região onde a umidade relativa também é incrivelmente baixa. Juntando o útil ao agradável, temos um ar mais rarefeito em relação ao nível do mar e menos interferência das moléculas de água que compõem a nossa atmosfera. Isso traz imagens mais nítidas e evita as turbulências indesejáveis nas imagens. Basicamente, no deserto da Atacama, as estrelas cintilam menos e é considerado um dos melhores lugares no planeta para observar os objetos celestes. Não é à toa que essas instalações de bilhões de dólares foram estrategicamente colocadas lá para aproveitar ao máximo o ambiente e é de lá que boa parte das descobertas que vemos diariamente vieram. Bom, mas nem tudo é perfeito, esses observatórios ainda estão dentro da atmosfera e, por mais que fujam de maior parte dos problemas, o ar ainda pode deixar as imagens diferentes borradas e sem nitidez. Para contornar o problema, os astrônomos e engenheiros criaram um método que analisa a atmosfera para compensar essas distorções indesejáveis. Esse método ficou conhecido como ótica adaptativa e, acredite, ele é tão eficaz que as imagens quando são aplicadas ao método ficam tão boas quanto feitas lá do espaço. Por exemplo, observe só essa imagem feita de Netuno que foi registrada usando VLT sem a técnica de adaptação e, depois, essa é uma imagem com a aplicação da ótica adaptativa. Parece mágica, mas não é e tudo não passa de um incrível mecanismo que fica ligado ao telescópio no momento da imagem. O grande problema é que quanto mais você aproxima em um objeto, mais os distúrbios atmosféricos ficam perceptíveis e, em alguns casos, não dá para ver absolutamente nada com resolução boa o suficiente, tornando os registros inúteis, cientificamente falando. Essa imagem de Netuno completamente borrada é a prova disso. Então, o esquema mecânico e os lasers disparados quando os os observatórios estão funcionando trabalham em conjunto para anular as distorções. Datada lá da década de 1950, a ótica adaptativa nunca pôde ser realmente implementada sem o surgimento dos supercomputadores que pudessem fazer cálculos necessários para que ela pudesse ser aplicada em tempo real. A primeira opção dos astrônomos é localizar uma estrela muito forte perto do objeto de estudo e, assim, um instrumento analisará as turbulências causadas na luz dessa estrela e enviará um sinal para um telescópio deformável. Sim, existe um sistema mecânico ligado a um espelho especial nos observatórios que consegue se moldar para corrigir a onda eletromagnética que chega do objeto celeste. Basicamente, existem alguns pistões abaixo do espelho que vão entortar a superfície e, quando a luz distorcida chega, é compensada pela superfície deformada e é corrigida em direção ao sensor fotográfico do telescópio. Os observatórios precisam de supercomputadores capazes de realizar os cálculos centenas de vezes por segundo e o espelho em si é deformado em tempo real, mas onde os lasers entram nessa história? Bom, nem sempre encontramos as estrelas brilhantes o suficiente perto dos objetos celestes de estudo para fazer a leitura e os lasers servem para criar uma estrela artificial. Quando o laser é ligado, os sensores vão obter leituras necessárias para entender o que está acontecendo acima do observatório e envia os sinais para o sistema mecânico do espelho deformável para corrigir a imagem que é originalmente distorcida pelas diferentes densidades do ar que seguem até o espaço. Acredite, muitas vezes esses lasers são sintonizados na frequência de emissão do sódio para energizar os átomos na alta atmosfera a cerca de 90 quilômetros de altitude. Dependendo de onde está o foco da luz, o sódio lá em cima, volta a emitir luz de novo, criando uma estrela artificial que é usada de referência. No entanto, existe outro método que considera as moléculas do ar mais baixas, mas os astrônomos dizem que esse método não é tão preciso quanto o anterior porque não considera a atmosfera inteira até o espaço e algumas camadas de ar mais altas não são inferidas. De qualquer forma, sem a ótica ótica adaptativa, um telescópio de 8 metros, como é o VLT, tem uma resolução dezenas de vezes pior do que quando a técnica é aplicada. E bom, as imagens dizem por elas mesmas. O resultado é fenomenal. Além de ser milhões de dólares mais barato do que lançar um telescópio espacial, o sistema de ótica elétrica adaptativa, salvo a astronomia feita na superfície e entrega imagens tão legais quanto aquelas feitas lá no espaço. Detalhe, nem tudo é perfeito e a nossa atmosfera acaba sendo uma barreira para alguns tipos de radiação eletromagnética, não deixando, por exemplo, o infravermelho passar de forma efetiva. Portanto, os telescópios espaciais ainda são uma boa aposta para ver o universo de de outras formas, mas hoje não somos tão dependiosos por conta dessa tecnologia a princípios simples, mas com resultados fantásticos. Dessa forma, quando você vê um observatório emitindo lasers em direção ao espaço, lembre-se que são os telescópios analisando profundamente a atmosfera antes de olhar o universo. Basicamente, a ótica adaptativa é como se fosse um óculos para os telescópios nos verem um cosmos ainda melhor. Pessoal, se vocês gostaram deste vídeo, não se esqueçam de deixar o like aqui que é muito importante e se você não está inscrito aqui no canal ainda, convido você a apertar o botão inscrever-se aí embaixo. Até a próxima! Tchau!